Sabia que a UPA era aqui não, legal Interessante, viu? CB 450? Não Caralho, que pitbull lindo, velho, porra Igi, 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 igi Igi, igi É... Roxão a luz do cara Vou botar uma dessa na minha moto Pra quem não sabe, galera Que é o... Bairro do Paraíso Acabei lembrando de gravar agora pra vocês Dando um rolê na rua e... Passei por aqui, que é o bairro do Paraíso Depois, é porque... Eita, caramba Esqueci desse danado, esse quebra-molazinho aí Depois eu faço um... É, porque eu falo assim, eu prometo, entre aspas, né? De dar um rolê Pra mostrar Galera sempre pede aí no canal Ei, mostra aí onde é que... Como é, tal, cidade, etc Mas, mano... Ih, quer ver a porrada aí, ó? Igi, Maria Galera sempre pede, né, véi? Mas, porra Eu tô rodando a cidade pra eu estar falando pra vocês Como é que funciona Então, aqui é o Paraíso É... É grandinho, né, véi? É quase outra Santa Cruz aí, se brincar Tem mais pra lá, assim, ó Pra onde... A Santa, tal Lixo Tem mais pra lá, tal Essas coisas Vamos por aqui Vamos por aqui Aqui já... A gente vai... Caminho da performance, né? Eu acho que quem tem um vídeo Um vídeo mostrando mais o Paraíso É Stênio Stênio, acho que tem algum vídeo mostrando mais o Pai Paraíso E Stênio Quem tem? Já eu não tenho, não Vou passar ali na... Na famosa Praça Nova, né? A galera chamou... Batizou de Praça Nova Ixi, isso nas antigas Eu acho que eu não tinha nem moto Esse negócio do Praça Nova Eita, ela é a PM, ó Fudeu, fudeu Vai dar enquadra agora Com essa moto vendo zoada Praça Nova Vai ser bem aqui Mas aí aqui eu não... Deixa eu ver se eu dou uma volta aqui Aqui, ó O Pai do Galo, né, galera? Pronto, Praça Nova é aqui Até Quinha Farias Então essa é a Praça Nova, velho Não, o bom é que é o de Bermuda Ó, a Rayabusa O Adriano tá aqui? O Nierto Que diabo é que tá aí? A moto parece muito Acho que é a Nierto que tá ali Só pode ser A moto parece a dele Pronto, aí aqui é o hospital Pra lá é Conjunta Academia de Quilta Conjunta Academia de Quilta E vamos descer de novo Que a gente vai passar agora Vamos passar pra casa agora Lá embaixo É a tal da Rua da Feira Tal da Rua da Feira ali Ah, esse pisca piscando rápido É chato, viu? O negócio é... Tem suas vantagens e desvantagens, né? A vantagem é quem que vem atrás de você Na carreira Correndo O cara já fica mais Esperto mais rápido, né? O negócio piscando rápido É uma tensão maior Mas, mano Na moral O negócio Galera dá valor Tá piscando, tá gravando, né? Ixi, não berra não Se a mostra E aqui é a Praça Velha Fui, galera O negócio é Obrigado.